Cinco vezes em que o Roda Viva pegou fogo. Aldo Rebelo contra Mauro César Pereira. Você tem a obrigação de conhecer o futebol do Amazonas porque você é jornalista. Eu já estive lá. Quantos anos tem o Clássico Nacional Rio Negro? Eu estive em Belém na semana passada. Quantos anos tem o Clássico Nacional Rio Negro? Pode ter 100 anos, mas ninguém vai assistir. As pessoas tossam pelo Flamengo e pelo Vasco. Ninguém tossa. Essa é a verdade. Eu já estive lá. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, e o jornalista José Neumani Pinto. Eu não sou censor de colega meu. Não, não, eu estou lhe dizendo que as instituições não funcionam e o judiciário não funciona. Estão funcionando. Eu acelero o contrato. Maria da Conceição Tavares contra a bancada toda. O Banco Central está arrimado a administração de situações como essa, como a situação também no passado. A Comissão de Fiscalização não funciona. Há um problema com a Comissão de Fiscalização não funciona. Há indecisão. E há uma solução, por exemplo, se discute muito e há anos aquela questão de um Banco Central independente. Independente de quem, meu companheiro? De quem? O governo, ele diz independente de quem? O presidente da república, do congresso. Não me diga. Essa é boa, hein? Leonel Brizola contra Lenildo Tabosa Pessoa. E não podia faltar a obra máxima das tretas no Roda Viva. Orestes Córcia contra Rui Xavier. Mentiroso, caluniador, caluniador e mentiroso. Vocês são mentirosos. Todo mundo é mentiroso. Você é mentiroso também. O senhor também é mentiroso. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mas e aí, gostou dessa seleção de tretas no Roda Viva? Pra saber mais, você já sabe. É só ir lá no nosso site, curtir o vídeo, compartilhar e comentar aqui embaixo qual você acha que faltou. Até a próxima.